Fala galera, mais um vídeo aqui no canal PlayHard e olha só, se você que tá assistindo esse vídeo não entrou ainda no meu Discord, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você não vacilar dessa vez, beleza? Então clica aí, deixa abaixando enquanto você assiste esse vídeo, sorteios quase todos os dias, interações aí com a rapaziada do servidor. Valeu ninguém, tamo junto mano, valeu pro colar nas lives sempre aí. Pra você vir participar aí nas minhas lives, nos meus conteúdos, mandar vídeos pra eu assistir e reagir em live, então meu parceiro, não perde essa chance. Clica aí na descrição e bora começar o vídeo. Já cheguei tomando de todo lado, olha meu cabelo mano, já tô com fome já, será que não vai ter uma... Não tem nada, botaram a camiseta da Nike aqui que eu não sei nem eu se foi eu que coloquei, acho que eu cliquei lá na hora que eu tava começando, véi. Ai meu Deus do céu, eu tô tomando essa sarrada aqui, véi. Só sei que tá escrito ali em cima, assalto liberado. Primeira pessoa que eu encontrar aqui vai me assaltar, com certeza, véi, que não mudou nada o colar. Aqui, 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 o que eu achei aqui, véi? Vambora, pô, estourei. GG. Ó, salve rapaziada. Ó, tá me ouvindo aí, meu? Tá me ouvindo aí, meu? Toma. Toma. Ixi, tô você pulando na porrada ali. Ih, ih, cofone. Toma, toma grana aí pra você. Toma. Ó, achei que eu tava socateado, meu, ninguém tava me respondendo, meu. Ó, achei que eu tava socateado, meu, ninguém me respondia. Ô, tá me telando. Que marcola, véi. Eu nem falei meu nome, seu sete tela. Me dá minha bicicleta. Vou me desmaiar aqui nessa p***, véi. Sai daqui, seu sete tela. Vai embora. Polícia. Oi, oi, oi. Na cidade, eu chego com dinheiro já aqui, ó. Não sei, olha no seu banco aí. Pega. Sem salário, hein? Não tenho, também. Eu não cheguei com o celular, também, não. Cheguei aqui. Costa aqui. Tô na manta aí. Vou lá comprar pra tu. Que aí, a sua blazer? Meu Deus do céu. Eu vou estourar aqui, ó, nessa blazer aqui, ó, meu querido. É agora. Me dá um dinheirinho. Me dá um dinheirinho pra eu jogar na blazer. É, me dá um dinheirinho pra tu ver. Eu te devolvo em dobro. Tá com seu documento na mão, hein? Eu vou controlar minha banca aqui, ó. Eu vou fazer só, pra começar, só 5 mil. Vamos ver se eu vou ganhar. Você já jogou nisso aqui, ó? Você sabe jogar nisso aqui, ó? Sei não, cara. Eu tô só perdendo aqui, ó. Não tô gostando muito. Acho que o melhor que tem pra jogar na blazer ou é o double ou o mines. Começou aqui a brincadeira. Hum, já deu ruim. Vamos ver o mines. Vou apostar 200. Quantas mina? Eu vou botar 4 mina. 4 mina. Quanto mais mina, mais dinheiro você ganha se você acertar. Uma, duas, três, quatro. Hum, entendi agora. Se eu abro o maço aqui, ó, do que eu apostei, é tudo loucro, né? Vamos ver, vamos ver. Tá mano na mina, meu! Eu barbearia, hein? Deixa eu brincar aqui, ó. Vamos ver. Me espera, viu? Que eu não tenho carona, não. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Olha só minha cabeça de ovo. Olha o brilho. Olha só aqui, ó, na minha cabeça aqui agora, ó. Ficou bonito, cara. Agora ficou bonito. Agora eu me sento marquete, ó, mesmo. Olha essa, nóia. Vamos botar aqui a mochila. Essa loja tá muito top, mano. Vamos ver agora a roupa. Vamos ver a roupa. Muita camiseta da Nike. Tem Lacoste também, hein? Nossa, Marquito vai botar Lacoste, hein, mano? Se pá, hein? Aí, ó. Marquito Lacostado. Deixa eu botar a calça. Nossa, não tá combinando muito essa roupa aqui, né? Tem que ser uma calça meio MD, chefe. Essa aqui ficou boa. Vamos ver os tênis que tem. Olha, esse tênis é da hora. Vocês sabem que eu gosto de um tênizinho, né? Olha, Nike Choque, 12 e Mola. Esqueça tudo. Vamos botar um 12 e Mola da Turquia, pai. Marquito Real Turco. Juliá. Que isso? Nem ferrando, mano. Esse Juliette é muito da hora, véi. Olha esse mandracudo aqui, véi. É o Marquito aí, cara? Ó, fala comigo, meu querido. É o Marquito? Marquito na voz. Já tô conhecendo aí na cidade, já? Já. Quem é você? Sou o Ferrari último turco. Você é turco também? Sou o Marquito. Tá, meu irmão, turco da Turquia e tal, meu. Bora andar junto, Marquito. Pô, mas você sempre foi turco ou você virou turco hoje? Sempre fui turco. Aham. Tu já viu esse cara na pista aí? Você daí é o Ferrari? Não, eu nunca conheço. Tu é bandido ou Ferrari? Tô vendo que você tá mascarado aí, ó, com pistola e tudo massa. Sou, cara. Tu é bandido? Corre! É bandido, meu. Foge dele. Foge. Acelera. Tchau, Ferrari. Depois você vê. Vai, acelera que ele é bandido. Marquito tá na paz aqui na cidade. Vamos ver. Já volto, meu querido. Calma aí que eu vou ver essa praça aqui. Eu vou visitar a praça. Mas espera um minuto. Pera aí, ó. Mano, olha essa praça aqui da Cidade Baixa. Tá da hora, mano. Várias customizações aqui. Olha, a criança tá disfarçada, velho. A criança tá com o Juliette. Ô, o que? O que você me falou que eu sou, a criança? Criança tá me confundindo com esses influenciadores baratos da internet. Eu tô no grande do pé aí. Te amo, mano. Papo reto. Nunca vi a na vida dessa fera aí, não, não. Não, papo reto. Bagulho é Marqueto. Marqueto, careca aqui, ó. Não, sim. Mas em Narnia, se você for o Bruno do Pê, cara. Eu te amo, né? Narnia que eu não sou o Bruno do Pê, não, mano. Em Narnia não tem Bruno do Pê. O Bruno do Pê é em outra cidade. Não é na Baixa, é na Alta. Entendeu? Ô, criança, tu vai de colônia de férias, viu? Eu vou denunciar você, ó. Salve, ó. Bruno do Pê, manda salve. As crianças, tudo meu fã. Parece até minha vida real mesmo aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá, mano. Eu não quero ir nessa loja aqui, não. Peregosa essa máquina aqui. Tô voando longe quando eu tô for usar isso aqui, mano. Tô com medo, ó. Ah, isso daqui que eu peguei chave, ó. 20 chaves aqui pra ver essa Baixa Box aqui. Vamos abrir, mano. O que que vem aqui? Tô clicando pra ver se eu consigo abrir aqui, véi. Ganhei um carro, véi. Ganhei um carro. O quê? O quê? Olha o carro que eu ganhei, véi. Meu Deus, esqueça tudo. Olha o carro que eu ganhei na caixa, mano. Eu vou pegar na garagem ali e os caras não vão entender nada, mano. Os caras do servidor fortaleceram nessa chavezinha pra testar aqui, tá ligado? O quê? Esqueça tudo. Agora, f***. Vou ficar muito absurdo, véi. Olha só isso aqui, véi. Vou abrir tudo que vem aqui, ó. Ô, que isso, mano? Tá vindo os carros mais brabos da cidade, véi. Que isso? Bora na garagem ali, véi, meu carro. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, Marquita. Bora lá, Marquita. Acabei de chegar na cidade, meu. Não tem dinheiro pra ficar dando assim, não, meu. Tá louco? Cuidado com a criança, amor. Tá carregando, comendo, comendo, com a criança. Cai de cara com a criança no chão aí. Cuidado com a criança. Acho que não é aqui não, Marquita. Aonde é a garagem? É aqui atrás. Aonde é que a criança sabe mais do que os mano aqui. Ô, pera aí. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Cadê meu Juliette, meu. Nunca perdi meu Juliette, mano. Eu vou demanhar, vou demanhar. Vou demanhar, para. Vou demanhar. Ele que começou, meu. Vou ligar para o médico. Moça, eu vou morrer. Estou vendo a loça. Chama a ambulância, moça. Aqui é o hospital. Chama a minha ambulância. Me bateram muito, meu. Quem bateu? Tu não viu? Foi na sua frente. O cara me espancando. Desculpa, deixa eu te carregar. Deixa eu te carregar. Eu peço desculpa. Eu tô debaixo de dentro, hein, cara? Pô, des... Aí, ó. Sabia que eu ia morrer, mano. Eu sabia. Ah, Bruno. Eu sabia. O cara maravilhou. Tem viatura no médico, ó. Tem, tem. É meio diferente, né? Você também tá precisando? Essa é minha esposa, moço. É tua esposa? É assim, ó. Ela só não sabe ainda. Essa filha aí também é sua? Ainda não, mas em breve será. Marqueto vai ser um ótimo pai para ela. Eu não sei o nome dela. Eu só chamo ela de meu amor. Dá uma atençãozinha pra ele. Ele tá meio mal. Dá hora essa cidade, mano. Os locais tudo customizados e tal. Bonito, ó. Tudo da cor da cidade. Roxa. Vamos deitar aqui, ó. Vão deitar aqui, ó. Vão deitar aqui, ó. Vão deitar aqui, doutor. Vão deitar passando mal, doutor. Tô com uma dor de barriga aqui, doutor. Comeu algo estragado, meu querido? Ô, meu cidadão, o que aconteceu com você? Bom, já falei 40 vezes. Me espancaram na praça, meu querido. Me espancaram. Me bateram, foi na cara, meu amor. Muito. Socou na cara. Eu vou fazer uma massagenzinha em você, pode ser? Cabeça desmachatada, passar um gelo. Massagenzinha? É, você curte a massagem? Pode, eu gosto. Para relaxar os músculos? Gosto sim, pode fazer. Depois tem que cuidar da minha enteada ali, viu? A Beatriz apanhou também, ó. Peraí, peraí, apareceu aqui uma mensagem no meu celular aqui, ó. Você deseja receber o tratamento por 4 mil. Positivo, não desejo não. Eu quero de graça, p***. Cheguei na cidade hoje, não tem esse dinheiro aqui para receber esse tratamento aqui, ó. Você tá sem, senhor. Não vou conseguir, não tem SUS aqui na cidade, é baixa não, meu? Oi, aí, meu querido. E aí, meu querido. P***, querido, tô falando parecido comigo, ó. P***, será que você tem irmão, meu querido? Como é que tu chama? Eu, me chamo Baiano, querido. Não, mas tu não parece Baiano, não, meu. É, ó, eu sou um Baiano meio cariojado, mas... Não, entendeu, entendeu. Meu nome é Marqueto, mas não tem conhecimento não, porque eu vim da Turquia, ó. Meu nome também é Marqueto, p***. O quê? Como é que teu nome é Marqueto, se tu falou teu nome agora? Não, eu sou Baiano Marqueto. Tem que te reparar aí, criança. Eu te pago aqui. Tem ou não, meu? Eu sou novo na cidade, aí, ó. Eu, eu, eu morava nessa cidade aqui. Eu ganhei uma chave ali, ó. Entendeu? Hum, entendeu? Ai, morremos. Nossa, c***. Ninguém viu nada. Tem uma criança não viu nada. Dá todo mundo certo. Ainda bem que meu santo é forte, viu? Você foi blindado por Deus de andar comigo, ó. Nossa Senhora. Dá pra jogar isso aqui, ó. Bora, criança. Vem no X1, ó. Vem com o seu pai aqui pra prender os macetes com ele na sinuca. Oi, Tobal, ou bola reta, ó. Eu vou dar ali oi, Tobal, ó. Ó, receba. Vamos ver, ó. Vamos ver a habilidade, ó. Boa. Conseguiu acertar. Pena que acertou a sua própria bola. Vou te ensinar agora como fazer o Beatriz. Você tem que mirar bem, ó. Na bola branca e matar as outras. Você consegue? Que aí, ó só. A criança tá virando Harry Potter, meu. Ela subiu no taco e tá querendo voar, meu. O que é isso? Ô, mostra, qual é o seu nome que eu não perguntei? Ô, tu tem celular aí? Ah. Chama o Ibama que tem uma cobra grande. Cobra? Eita p***. Acabou. Toma. Olá! Não, eu só apanho nessa cidade aqui, meu. Eu vou embora. Chama a polícia. Chama a polícia. Toda hora alguém me dá um soco, velho. Vou chamar. Moça, tá me roubando aqui, essa moça aqui, ó. Oi, pai. O que que tu tá acontecendo? Nossa, meu Deus do céu. E aí, parça? Suave? Suave é parça. Ó, queria dizer não, mas eu achei que era uma tentativa de sequestro e roubo aqui, ó. Tchau, Beatriz. Me manda aquela coisa. Aí, mano, posso falar uma coisa rapidinho? Fala, boy. Mano, tem umas coisas aqui na cidade que, tipo assim, você consegue segurar a pessoa sem ela pedir, tá ligado? Já? Já vi isso? Nunca vi, não. Não vai me demonstrar com o Marqueto, não, né? Ah, casal. Você vai mentalizar isso daí? Não pode mentalizar de mim. Com todo prazer, assim, com todo respeito, viu? Aí, se alguém vier fazer isso com você, você mentaliza isso também. E aí, ó. Entendi, entendi. Pegar o gato enquanto é. Moça. Peguei a gata agora. Desculpa. O que que tá subindo, hein? O que que tá subindo, hein? O que é isso, gente? O que é isso, meu querido? Eu não tenho all, só. Ó, meu querido. Ah! Tá me levando de danado aqui já, velho. Olha o que o cara daí tá falando. Trouxe esse merda aqui, ó. Vai falar com ele lá, fala com ele lá. Tô ouvindo, tô ouvindo. Não tava ouvindo ninguém, não tava ouvindo ninguém. Tu não tava ouvindo? Não tava ouvindo ninguém, não, meu. Agora você tá escutando? Agora tô, mano. Eu não sabia que tinha dono aqui, não. Eu queria só conhecer. Ah, tá. Calma, eu preciso dar de dano aqui pra tu conhecer aqui, pessoal. Só cheguei pela frente ali, pô. Vocês trabalham aqui, ó. Desculpa, viu? Pode ir lá, pode ir lá. Beleza. Pega aí, me passa. Vocês vão lavar roupa aqui, meu querido? É, nós lavar roupa, entendeu? Pô, achei que era bar aqui. Achei que ia ter mulher aqui dançando, meu. Não, esse é lá no Vanilla, pê-lovisão. Mas eu vou lá, então. Satisfação, viu? É isso, é nóis. Tá bom, Jota, ó. É nóis, PH. É nóis, PH. Ô, moço, careca. Ué, fala comigo, madame. Vem cá, você é terrorista? Que papão é essa? Ah, sabe como é, né? Tipo, você sabe fazer as coisas loucas? Não sei, eu sei fazer as coisas loucas, moça. Mas não sou terrorista, não. É que você chegou, começou a falar e aí pareceu que o mundo tava acabando. Mas eu tomei um susto, eu fui o que mais assustei com esse barulho aí, ó. Eu não tô entendendo esse barulho. Tá até agora aí pra você esse barulho, não tá? Tá. Tá, senhora. Olha, se você forçar mais um pouquinho, você vai falar que nem o Gru. P***, moça, você tá falando que eu sou o Gru, meu? Se você forçar mais um pouquinho, parece. Pensa o meu sotaque da Turquia, moça. Meu Deus do céu. Sueste, xenofobia, com os turcos, careca. Olha aí, careca, p***. Ó, quem tá me chamando de careca? Que vai ficar pequeno aqui agora. Deixa eu descer aqui, ó. Agora vai ficar pequeno, ó. Quem me chamou de careca aí, ó, nessa brincadeira? Cabelo vermelho aí, ó. Cabelo vermelho aí, ó. Ah, cabelo vermelho é meu saco, velho. É, ele mesmo. Tá maluco, tá maluco. Você tá maluco, é? Eu sou careca com todo orgulho mesmo, entendeu? É, 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 é. Olha lá, ó, amigo, a minha amiga é careca também, ó. Aqui, ó. Cuidado que vocês podem ficar. Ah, a qualquer momento vocês podem ficar careca também, é, calvê, se é um problema que atinge a maioria dos homens, viu? Tô na fabricação de um produtinho bom ali, é pra careca, ó, Doutor. Vou sair daqui que vocês tão parecendo nóis, vocês vão me roubar, viu? É, p*** que vocês saem. É, Jô.